Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos lhe tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Pois, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Talvez você pensou assim, o Ender vai falar teologicamente sobre a volta de Cristo. Não. Eu não venho aqui no canal trazer para você biologia, angiologia, bibliologia, cristologia, sociologia, misciologia, gias e gias. Eu não venho aqui para falar difícil para você. Eu estou nesse canal para trazer uma palavra rápida, uma palavra de razão. O que eu estou fazendo aqui para você é uma palavra da razão, precisando chamar você a atenção, a sua razão. Você talvez queria ouvir falar palavras difíceis, palavras complicadas, pneumatologia, aquela coisa toda. Não, meu querido, eu vim aqui trazer uma palavra simples, simples. Uma palavra sem muitas coisas no meio, uma palavra simples para que você evangélico entenda e para quem não é evangélico também. Não adianta eu ficar falando de um monte de gias aqui e as pessoas não entenderem o que eu estou falando. Então, esse canal é para trazer palavras simples, palavras simples que chamam a pessoa à razão. Esse é o meu objetivo aqui nesse canal. Não é o objetivo de ficar aqui arrotando palavras difíceis. Eu só quero fazer você entender que nós estamos no ponto final da caminhada cristã. É só isso. Falando assim, eu tenho absoluta certeza que você já está entendendo do que se trata as mensagens. Pois bem, Jesus Cristo, ele disse aqui, muitos falsos profetas virão em meu nome. Não é preciso te dizer que aqui no Brasil nós também temos Cristo. Já temos pessoas aqui no Brasil que se auto-intitulam ser filho de Deus, ser o próprio Jesus Cristo. Mas está escrito aqui, há mais de dois mil anos, que esses tipos de pessoas viriam dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu farei sinais e prodígios. E Jesus Cristo, ele já deixou escrito que essas pessoas, elas farão sinais tão grandes que se possível, eles enganariam até os escolhidos. E meu amigo, se você não lê a Bíblia, se você não busca conhecimento de Deus, você também será enganado. Porque esses falsos profetas, eles terão poderes tão grandes, eles terão poder de curar doenças instantâneas, eles terão poder de fazer até fogo descer do céu. Você precisa entender isso, crente, que os falsos profetas, os falsos cristos que estão aí no nosso mundo e que ainda surgirão, eles farão um sinal tão grande que até a sua fé será abalada. Você passará a acreditar mais nele do que na própria palavra de Deus. Jesus Cristo já deixou isto escrito. Você não pode reclamar que foi enganado. Porque está escrito aqui na Bíblia Sagrada que quando nós ouvirmos alguém dizer, olha, o Cristo está ali na praça, não saiais. Quando nós ouvirmos dizer, olha, o Cristo está no templo fulano de tal operando todo tipo de maravilha, não acrediteis. Existem homens de Deus que realizam curas, mas são homens de Deus, são profetas de Deus e não o Cristo. Quando essas pessoas vierem intitulando-se o Cristo e que é o legítimo filho de Deus, aí é o falso profeta. Jesus Cristo disse que ele virá nas nuvens. Jesus Cristo virá nas nuvens. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele virá como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. Ele virá no abrir e fechar de óleo. Ninguém virá, ninguém vai ver, ninguém vai presenciar de olhos nus a vinda de Jesus. Quando todos perceber, Jesus Cristo já veio. Quando todos perceber, Jesus Cristo já está nas nuvens. Não será enviado um e-mail para você dizendo que Jesus Cristo vai vir à hora X. Não será enviado uma mensagem no seu WhatsApp. Não será enviado uma postagem no seu Facebook. Meu querido, Jesus Cristo vai vir em um momento em que ninguém espera. Em um momento em que ninguém está apercebido. É por isso que você deve estar preparado. É por isso que a Bíblia disse, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Meu querido, prepara-te. Nunca saia ao encontro de algum Cristo, de algum homem, de alguma pessoa que se diz, eu sou verdadeiro filho de Deus. Por maior que seja o milagre que ele faça. Por maior que seja a cura que esse homem ou essa mulher faça. Não acrediteis que seja o filho de Deus. Porque está escrito que eles surgirão. Que eles virão. Mas não serão o filho de Deus. O filho de Deus, o máximo que ele vai vir é nas nuvens. Para arrebatar a sua igreja. Então, crente, prepara-te. Porque esse momento está chegando. E aí, nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um abraço a você. Eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus.